Música 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 Puta que pariu, filha da puta, devia direita porra Viado safado, filho de puta do caralho Música Música Devia ser a mera direita do caralho Tô lá no cu meu, parece que é imbecil Música Mas que ele tem um tripé assim de lado, velho Que ele não pode ir pro lado, não Que trava, tem que ir pra frente só É cavalo, é, que anda quer aquele tampão Viado do caralho Agora, agora foi foda, pô Agora foi foda, que não tinha nada a ver o negócio ali Ele apanha e vai pra cima, rapariga Puta, agora é você, né Agora você é o vagabundo do cenário Apanha e gosta